Esse é um Fiat Idea 2013 1.8 na versão Adventure, um carro bem diferente que eu vou te mostrar agora. No vídeo de hoje a gente vai falar do conforto, lista de equipamentos, espaço interno e se é uma boa compra. Vamos começar aqui pela frenteira da Idea. Bom, esse é um carro bem diferente, vocês já viram que é um carro que tem uma beleza exótica, que nem aquele teu amigo que é feio, mas a gente disse que é exótico. Bom, ele é um carro diferente nessa frenteira, eu não acho bonito, mas é um design diferente, então na rua tu acaba olhando e acaba prestando atenção. Mas é um design bonitinho, a gente tem aqui o farol de neblina também, mas vamos falar aqui do motor 1.8 agora. Vamos falar então desse motor 1.8, ele gera 130 cavalos a 5.250 giros e 18,4 a 4.500 giros, fazendo um 3 a 100 em 10,8 segundos. E galera, infelizmente eu não vou conseguir mostrar o porta-maras do carro com vídeo pra vocês, a gente teve alguns problemas técnicos na gravação do vídeo e não rolou. Mas tá aqui a foto, né, e vou comentar um pouco da capacidade dele, né. Bom, ele tem 380 litros de capacidade, pra mim é razoável, né, já pode estar mais bom, né, tu consegue colocar bastante coisa ali atrás e bem acabado também. E estamos aqui no banco de trás do Fiat Idea Adventure 2013, galera, já deixa aí o seu like, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Sério, galera, me segue no Instagram também, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Sério, deixa o like aí, é muito importante que você deixe o like, senão o YouTube vai parar de entregar vídeo pra ti, então deixa o like aí, que ajuda, fortalece o canal, ajuda muito a gente. Então deixa o like aí, é como se fosse um pix, só que de graça, então deixa o like aí, que valoriza muito a gente. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. Bom, eu tô bem apertadinho aqui, me sobra um dedinho, dois dedinhos pra não encostar o joelhinho aqui no banco da frente, né, o banco foi regulado para mim. E é, confesso que eu tô bem apertadinho. Mas aqui em cima eu tô bem de boa, me soa mais de um palmo pra não raspar o cabelinho aqui no teto. Aqui tá realmente tranquilo. Só que na frente que não tá lá essas coisas, né. Aqui atrás do banco do motorista a gente tem um porta-revistas, né, e atrás do banco do passageiro também. E aqui no final do console central a gente tem, quer dizer, pra pessoal aqui de trás não tem nada, né, tem um porta-copos ali, mas acaba sendo atrapalhado pelo encosto de braço ali pro pessoal que vai ali na frente, né. Acaba que as duas coisas acabam atrapalhando um e o outro, né. Mas temos um porta-copos, né, um porta-garrafos pra quem vai aqui atrás tecnicamente. Chegando aqui na porta a gente tem plástico duro, né, mas aqui a gente tem um tecidinho até que tá bem fofinho até, né. Quer dizer, aqui tá legal, mas aqui onde tu coloca o braço, né, é bem rasinho na verdade. E a gente tem um puxador bem diferente e vidro elétrico, um toque pra descer e um toque pra subir também. Bom, o banco aqui ele é bipartível, né, a gente tem apoio de cabeça, só não temos cinto de três pontos pra todo mundo. Ocupante aqui no meio, cinto abdominal, mas pelo menos temos apoio de cabeça, né, pra todo mundo. E já puxando esse gancho da segurança, a gente tem dois airbags e freio ABS. Pelo ano do carro, né, e por lei, é isso aí mesmo, né, não dá pra esperar muito mais que isso pra um carro 2013. Mas pelo menos o banco ele é confortável, né, são bancos de tecido e eu tô muito bem aqui, né. Só aqui que não tá legal, mas daí se for um pouquinho menor, já vai um pouco mais no conforto. Aqui a gente tem uma alça de mão, né, pra quando tu for fazer aquele off-road pesado com esse carro, né, já que essa versão Adventure, né, tem que fazer uma off-road pesada com esse carro, né, só que não. E aqui a gente tem iluminação pra quem vai aqui atrás, né. Pelo menos aqui eles capricharam, aqui em cima realmente temos bastante coisa. Agora, vamos ali pro banco da frente e ver a condição pro motorista e pro passageiro. E chegando aqui no banco da frente, já deixou o teu like? Deixa aí o teu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram também, arroba calcoconudu. E sério, deixa o like. É muito importante que você deixe o like no vídeo, que você me ajude com o canal, né, para que esse vídeo seja mais assistido. Então deixa o like, é como se fosse um pix, metendo um pix de 5 da pila, só que não gasta nada, então sério, deixa o like, é muito importante pro canal. Muito importante pro engajamento do vídeo. Ó, tira 5 segundinhos, pausa o vídeo e deixa o like, é muito importante. E aqui no banco da frente, galera, o negócio começa a ficar legal. Vamos começar aqui pelo volante do ideia, ou da ideia, né. A gente tem o volante revestido de couro, isso aí, volante revestido de couro. Volante, né, não tem nenhum comando, né, até pelo plano do carro, né, a gente dá um desconto. Mas é um volante com uma boa pegada, a gente tem direção hidráulica e também temos aqui ajuste de altura, né. Não temos de profundidade, mas o de altura já ajuda muito, né. Aqui a gente tem um painel de instrumentos legalzinho, né, com escrito Adventure ali no meio, pra tu não esquecer que tu compra a versão Adventure. Aqui a gente tem um contagiros, eu achei meio pequenininho, né, sendo bem sincero, eu achei bem pequeno. Um velocímetro também pequeno, né, mas o mais estranho é que o contagiro, ele tá, em vez de ser... É, tá estranho, né, tipo, se a gente não é acostumado, a gente olha ali, ah, aqui tá em 10, 20, 30, 40, em vez de ser 2 mil, 3 mil rotações, ele tá com 30, 40, né. Claro, isso não é nada relevante, mas é questão de percepção mesmo. E a gente também tem temperatura do líquido de arrefecimento e marcador de combustível, né. E ali é uma pequena telinha de computador de bordo, bem simples mesmo, não tem muita função, mas pelo menos tem ali o odômetro de consumo parcial ali, né. Chegando aqui no painel central, a gente tem, né, uma bússola, né, pra tu não se perder, caso tu vá com essa ideia Adventure de fazer um Off-Road, pra tu não se perder, né, porque tu vai se perder com ela. É mais que questão de estética, né, mas é bonitinho. Confesso que é bem diferente, né, mas como todo esse carro é, mas é legal. Aqui a gente tem um rádio, né, claro que em 2013 não ia ser a central multimídia, né. Esse também é um carro de entrada, mas a gente tem um radinho bem completinho, né. Pro ano 2013, um radinho já tem Bluetooth, tem leitor pra pendrive e entrada auxiliar, né. Claro, né, funções aqui também bem simplesinhas de ligar, né, pro Bluetooth, você pode parar teu celular aqui e fazer uma ligação. Inclusive a gente tem até leitor de CD, se tu quiser escutar um CD do Teixeirinha, né. Se tu não conhece, pesquisa aí que tu vai curtir. Bom, aqui a gente tem botão de desembossador, pisca-alerta, né, fora de neblina, tá tudo aqui. Aqui a gente tem duas saídinhas de ar, bem aqui embaixo, né. Aqui a gente tem botão pra travar e destravar as portas e pra abrir o porta-malas de forma interna. Aqui a gente tem um ar-condicionado manual, né, um ar convencional, gela, bem assim, nada demais. Aqui a gente tem um porta-trex profundo, pode colocar um celularzinho aqui. Aqui a gente tem dois porta-copos, né, porta-garrafa, né. Eu achei meio pequeno, né, não cabe uma garrafa muito grande ali, mas tu algo melhor, tu pode levar de boa. Aqui a gente tem um câmbio manual de cinco velocidades da Fiat, né, um bom câmbio. Tem gatos assim, precisos, né, pra Fiat, né, não é um câmbio da Volkswagen, mas é um câmbio funcional, né, gente. Vocês conhecem o câmbio da Fiat, sabem que às vezes não é aquela delícia toda, mas tá um câmbio bom que não costuma dar muito problema. Aqui a gente tem um freio de mão convencional, né, eles colocaram, né, um console central pra não aparecer carpete aqui, né. Não tem nenhum porta-trex aqui, mas pelo menos tá bonitinho, né. Aqui a gente tem um apoio de braço, né, que parece que eles pensaram em colocar depois que ela ficou pronta, né, porque quando eles colocam aqui no banco é porque é a última coisa que eles pensaram, né. Então eu meti o apoio de braço pra ninguém reclamar. Quer dizer, só pro motorista, né, porque o passageiro vai reclamar. Mas levantando aqui a gente tem acesso a uma tomadinha 12 volts pra tu carregar o teu celular e um porta-copos ali pra galera que vai ali no banco de trás. Aqui a gente tem aviso de cinto também, mas uma coisa bem legal é esse retrovisor aqui interno pra tu ficar de olho nos teus filhinhos, né. Tu deve ter uns filhinhos bem rendinhos, né, aqueles queridinhos assim, ó, aqueles catarrentos que tu deve amar, né. Cara, a Mato ama eles, né, mas sabe que eles são terríveis, né, então pra tu ficar sempre de olho neles e garantir que eles não vão detonar com o teu banco de trás. Bem útil e também se tu quiser ficar saindo no espelho aqui, olhar o teu cabelinho, olhar a tua barbinha, né, pode fazer isso também. E se não bastasse umas coisas legais, a gente tem mais coisas aqui, a gente tem porta-óculos aqui, ó. E não temos só um, temos dois porta-óculos aqui no carro, né, pra ti e pro passageiro. Olha que coisa legal, o primeiro carro que eu gravo que tem dois porta-óculos, né. Eu falei que esse carro é diferentão e bem legal, só que aqui pra colocar ele é bem rústico, né, faz um barulhinho legal. E aqui em cima a gente tem também um nichozinho pra eu colocar cartão, colocar, sei lá, papel aqui em cima, né, como se fosse um porta-óculos aqui voando, né. Coisa bem legal aqui. Olha, esse carro tá me deixando bem impressionado. Quando eu vi ele na rua, eu pensava, ah, que carrinho feinho, sem graça, mas aqui dentro, olha, pelo preço dele, eu confesso que eu tô impressionado. Aqui a gente tem um porta-óculos com espaço interno, não muito grande, tá, ele é bem pequenininho, mas a gente tem ali uma portinha USB, né, mas... É, não é a melhor coisa do mundo. Vamos chegar aqui na porta. A gente tem plástico duro, né, de praxe, mas aqui a gente tem um tecidinho, né, um tecidinho de boa qualidade, né, pra pelo menos não ser plástico duro aqui, né. Aqui a gente tem, né, um porta-trequinho, né, e aqui um puxador bem diferente, né, eu gostei bastante desse puxador, né, ao invés de ser aqui, é colocado aqui na porta, e parece que ficou uma coisa só aqui, né, o design aqui ficou bem bonitão. Aqui a gente tem apenas dois vidros elétricos, né, pelo menos dois só um toque pra descer, né. Aqui a gente tem um botão pra rebater os retrovisores, e aqui pra regular os espelhos retrovisores elétricos. Aqui do lado do volante a gente tem mais um porta-trequinho, né, pra tu esconder alguma coisa, ou guardar um chocolate. E no geral é isso aí, galera, um carrinho assim, ó, bem legal. Ah, não, e não esquecendo de um detalhe, a gente tem uma janelinha aqui entre a coluna A aqui, bem legal. Claro, né, como esse carro é um carro, né, que essa coluna aqui é bem grossa, então realmente acaba atrapalhando muito a visibilidade do motorista. Então eles colocaram essa coluninha aqui pra amenizar um pouco isso, e realmente ameniza, né, porque não adianta colocar, tem carro, você coloca uma janelinha desse tamanho assim, achando que vai amenizar, mas aqui não, aqui tem uma janelinha um pouquinho maior, já ajuda muito. E o acabamento aqui do carro, ele é bem simples, tá, galera, não espere nada de soft touch, mas é um plástico de boa qualidade, e no geral, assim, é um design bem legalzinho, tá. Eu acho ele bonitinho por dentro. Por fora é outra história, mas por dentro ele tá, ele é agradável aos olhos, tá, não é feio não, e tem bons materiais, e entrega tudo que tu precisa no dia a dia, né. Ele é um carro que não é muito procurado, assim, o pessoal não acaba olhando, não olhando muito pra ele, já que ele é muito bonito, mas ele é uma ótima opção, um ótimo custo-benefício, especialmente se tu tem ali uma família um pouquinho maior, né, por mais que ali atrás não seja aquele baita espaço interno, mas, assim, tu quer um carrinho confortável, um carrinho com motor um pouco mais forte, o Ideia pode ser uma ótima opção pra ti. Inclusive, esse Ideia está à venda aqui na Sim Automóveis de Rolante. Se você não conhece a Sim Automóveis, é a melhor revendedora de carros da região de Rolante, Tacuara, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, tem muito carro top aqui, que eu tenho certeza que tu vai curtir. Carro zero, semi novo, usado, e com as melhores condições pra ti, comprar o teu carro. Então, clica no primeiro link, aqui na descrição do vídeo, pra acessar o estoque completo deles, ou no segundo link, pra falar diretamente com o Iago, e levar essa ideia aqui pra tua casa. Agora, vamos falar um pouco mais do consumo e do desempenho da ideia. Vamos falar, então, aqui do consumo da ideia, né? Como vocês já estão imaginando, não é um consumo nada impressionante. Na cidade, com a Intanol, ela consegue médias de 6 km por litro e, na estrada, 7 km. É, tá abaixo. Já com gasolina, ela consegue 9 km na cidade e 10,5 km na estrada, né? Não são médias muito boas, não. Esse é um motor que tá há muito tempo já na linha dos carros da FIT, né? Só que ele é um motor, né, que não precisa muito, não. Ele é bem gastão, sempre foi gastão e sempre vai ser gastão, né? Mas, forte aqui do carro, não é, né? A economia de combustível. Então, se você curtiu o carro, o link dele, que tá aqui na descrição do vídeo, clica no segundo link e fala diretamente com o Iago, pra levar essa ideia pra tua garagem. E esse foi o vídeo de hoje do FIT IDEA 2013 1.8. Deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.